Olá muito bom dia muito boa tarde muito boa noite seja muito bem-vindos ao meu canal agrofloresta abundante e neste canal eu vou trazer para vocês todos os assuntos temas princípios práticas e conceitos da agrofloresta no seu sentido mais amplo de uma forma bem dinâmica para espalhar esse conhecimento aos quatro cantos do mundo porque o futuro é agrofloresta bom e o tema do vídeo de hoje é custo de implantação de uma agrofloresta já aprendemos nos outros vídeos né nos outros vídeos anteriores aqui deste canal sobre como escolher uma área quais são as características dessa área que temos que observar já aprendemos sobre sucessão em extratos e como escolher e combinar as espécies já vimos como agrofloresta é produtiva agora precisamos saber quanto custa para implantar um hectare de agrofloresta para depois a gente poder calcular se é viável ou não bom eu vou me inspirar no vídeo anterior aqui do meu canal sobre agrofloresta para pequenos espaços onde eu apresentei um desenho de uma agrofloresta e também no vídeo desse canal também de rentabilidade em agrofloresta que pudemos ver a quantidade das espécies escolhidas né para poder ter agora como calcular o custo de implantação desse guitarra então eu vou deixar aqui abaixo na descrição desse vídeo tá bom o link para esses dois outros vídeos só para vocês poderem ter como base e poder acompanhar aqui o vídeo de hoje muito bem então ó é eu trouxe aqui tá nos nesses dois vídeos passados um desses vídeos eu trouxe essa tabela aqui e no outro vídeo eu trouxe e expliquei sobre esse desenho muito bem então essa é minha combinação aqui de espécies né que eu vou ter eu sei quantas vezes elas se repetem numa linha eu falei lá no vídeo que o hectare tem 100% né então em uma linha de 100 metros quantas vezes as espécies quantas vezes essas linhas se repetem no hectare e o número de indivíduos que a gente vai ter e esse foi o desenho proposto eu não vou explicar aqui com detalhes para vocês terem curiosidade e assistir lá no outro vídeo tá bom então essa daí a nossa combinação de espécies muito bem agora com relação aos números de indivíduos por hectare então baseado naquela planilha de número de indivíduos por hectare eu fiz uma busca né é nos viveiros aqui disponíveis é buscando mudas enxertadas tá bom e eu tenho então esses seguintes números aqui nessa planilha que eu vou apresentar para vocês então ó a pecan e eu encontrei o valor de muda por 30 reais então o valor total aí que a gente vai precisar de gastar com a pecan é 10.800 o café eu encontrei muda 3 reais então 3.600 abacate encontrei muda no valor de 15 reais então a gente vai gastar vai precisar 5.400 pupunha pocã e assim por diante tá bom então esse aqui aqui são os valores das mudas né ou das sementes aqui no caso e o quanto que a gente vai gastar aqui no total do hectare que a gente vai precisar então o curso só de muda e semente para uma agrofloresta naquele modelinho e desenho proposto tá bom foi de 42.872 e 50 centavos então esse é o curso somente das nossas mudas mudas e sementes para um hectare de agrofloresta é muito bem agora que que a gente tem né é eu vou apresentar aqui para vocês valores gerais né com relação ao custo da implantação então olha só essa outra tabelinha aqui né então de mudas e sementes eu já dei uma extrapolada tá bom e já coloquei aí no valor de 50 mil por quê porque ainda tem um frete né e o frete não tava lá então eu já dei uma extrapolada aqui para incluir o frete tá no preparo diária a gente vai gastar 250 reais por hectare ou seja o trator isso no no mais modelo mais caro que tem tá o trator vai passar três vezes arando e e gradeando a a terra para deixar o solo bem soltinho tá bom então esse é o custo aí de arar e gradear um hectare fica em 250 reais isso eu já pago trator o diesel o maquinista é mais ou menos isso aqui é o custo que fica e a mão de obra então para eu conseguir implantar um hectare de agrofloresta em um dia só então eu vou precisar aí eu fiz uma conta tá bom são 20 trabalhadores eu vou pagar 150 reais o dia desse desse trabalhador e esses 20 trabalhadores vão implantar aquele desenho lá de agrofloresta que eu mostrei para vocês tá bom então eles implantam esse hectare de agrofloresta em um dia só então esse é o custo então olha só o custo de implantação aí de um hectare de agrofloresta tá ficou em 52 mil ou 53 mil 250 reais esse é o valor de implantação de um hectare de agrofloresta então é isso o vídeo de hoje é só isso tá bom eu tratei aqui só sobre o custo de implantação de um hectare de um hectare de agrofloresta você pode ter achado que um hectare de agrofloresta é muito caro né se você for comparar aí a implantar um hectare de milho com certeza comparar um hectare de agrofloresta com um hectare de milho assim realmente é o custo é bem maior né mas fique ligado aqui no canal tá porque o meu próximo vídeo eu vou mostrar para vocês o lucro que você vai ter com esse hectare que eu tô mostrando aqui para vocês implantado tá bom e você vai se surpreender como agrofloresta pode ser lucrativa então é isso nesse vídeo eu trouxe para vocês só uma pequena reflexão sobre o custo de implantação de uma agrofloresta se você quiser saber mais entre no canal e assistir os outros vídeos pode deixar aqui seus comentários que eu vou responder para vocês tá bom se inscreve aqui no canal compartilha esse vídeo e vamos espalhar agrofloresta para o mundo eu vou estou deixando aqui também tá bom meu whatsapp e o meu site o meu instagram meu e-mail porque eu presto consultorinha em agrofloresta então se você se tiver alguém precisando interessado aí de uma agrônoma agrofloresteira para elaborar um projeto técnico em SAF para você poder conseguir um crédito rural para financiar a implantação da sua agrofloresta tá ou se você tiver precisando de uma consultoria para manejo e condução da agrofloresta pode entrar em contato que será muito satisfatório em poder te ajudar gente até mais muito obrigada e bora agroflorestar o mundo valeu